Neste domingo o projeto FJU Força Jovem Universal realizou o evento Luau 2024 levantando a juventude na Praça dos Pioneiros em Governador Vladares O evento foi bacana demais, lotado lá, juventude, programação muito bem feita O evento contou com a presença de aproximadamente 700 pessoas de várias partes do leste mineiro e com a apresentação de vários grupos de dança musical, banda, sorteios de muita música Sortearam a bike top lá, Vila Monier, bruta Segundo a organização do evento, o Luau teve a finalidade de levar a mensagem a todos os jovens sobre a conscientização à vida e que é possível vencer e superar a depressão, ansiedade e adversidades Muita alegria, muita festa Eu passei lá, como combinado, né? Cumprimentei a turma lá, fiz uma saudação lá Me deram a oportunidade de falar um pouquinho pra juventude ao microfone E representei vocês lá, viu, equipe? Não deixei a peteca cair E me chamaram na hora que tava tendo uma coreografia, uma dancinha E aí o pau quebrou, fi Nós vamos pra cima Um beijo na turma do Luau aí Força Jovem Universal FJU Tamo junto!